Fala galera, então meu nome é Lucas Paz e tá começando mais um Papirando. Antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal se você é um concurseiro, principalmente aí fazendo os concursos da ESA e os concursos do Exército. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que é muito importante e deixa aquele like furioso pra gente porque ajuda muito. Também convidar vocês pro meu grupo de estudos que tá rolando lá no Telegram. Já tem ajudado muita gente e eu tenho certeza que vai ajudar você também. É só entrar no link que tá aqui na descrição que você vai direto pro meu grupo e eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar. Hoje eu vim falar sobre um assunto muito polêmico e que muita gente tem me perguntado que é sobre a famosa nota de corte. A primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês é o seguinte, tudo que eu vou dizer nesse vídeo é uma mera especulação. Por quê? Porque todas as informações e tudo que eu vou falar aqui pra vocês é baseado primeiro na minha experiência no concurso e segundo nos próprios dados que a gente consegue na internet sobre as notas de corte anteriores, ou seja, as notas de corte dos anos passados. Tem muita gente me perguntando Ah, sargento, eu fiz 28 acertos, eu acertei 29 questões. Isso é uma nota boa pra eu conseguir ser aprovado de fato, ser classificado. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a prova da ESA, desde que adicionou o inglês, ela tem um somatório diferente. Isso por quê? Por ter apenas 4 questões, o inglês tem um peso totalmente diferente das outras matérias. Lembrando que matemática, português e literatura, história e geografia tem em cada uma 12 questões. Lógico, português e literatura juntos e história e geografia. Isso dá a elas o mesmo peso. Agora, como eu tenho 4 questões apenas em inglês, isso me dá um outro peso. Porque se eu acerto pelo menos uma questão, eu já tenho um acerto de 25% naquela matéria. A gente tem que fazer uma nova somatória. Então vamos primeiro analisar a nota de corte dos outros anos do concurso da ESA. Em 2013, a gente teve uma nota de corte de 6.2. Eu considero 6.2 até uma nota de corte alta. Lembrando que não significa que 6.2 foi o último candidato a entrar no concurso. Por quê? Porque durante a semana zero, ou seja, durante a semana que os candidatos já estão nos devidos quartéis para começar o período básico, existem ainda problemas de documentação, problemas de saúde e principalmente o candidato que toma a carga dele e ele vê que de repente aquilo ali não é para ele. Ele toma o choque, é um mundo muito diferente para ele, ele já desiste do concurso e aí novas pessoas são chamadas para poder recomplementar essas vagas. Então, novos candidatos são chamados para poder recomplementar essas vagas e eles não estão dentro dessa nota de corte de 6.2. A gente teve em 2014, talvez, uma das notas mais baixas de corte da história, em que a nota de corte foi 5. Se você acertasse o mínimo de cada matéria, fizesse o mínimo ali da redação, você era chamado para o concurso. Bem, em 2015, eu considero que foi uma nota muito alta de corte. A nota de corte veio 6.6, uma nota de corte altíssima. Lembrando que os últimos candidatos lá de trás tinham essa nota. Em 2016, a nota de corte extrapolou mais ainda e foi a 6.9. Em 2017, essa nota já caiu um pouco, foi para 6.8. Mas calma, 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 eu sei que você agora está olhando esse vídeo e está falando Meu Deus, eu tenho só 6.2, eu tenho só 6, para mim já acabou, eu não vou conseguir. Para a gente ter uma nota final, a gente precisa da nota da redação. Outra coisa muito importante é que até saírem, de fato, as notas e também as vagas, todo mundo tem chance. Se você está com 5 apenas, vai sair a nota da nossa redação e você vai ficar com 5, você tem chance. Até que se diga o contrário, até que saia uma lista e que você, de fato, não esteja nela. Lembrando também que até um terço dos majorados têm altas chances de entrar nas vagas que vão ser preenchidas por eles. Por quê? Porque muita gente não consegue fazer os exames médicos, muita gente não consegue fazer os exames físicos, principalmente na barra. Então, o primeiro terço de todos os majorados têm altas chances de conseguir ser contemplado com uma vaga ali já nos 45 do segundo tempo. Lembrando também que desde 2016, quando o segmento feminino foi aprovado para a classe dos combatentes, o número de vagas diminuiu para o segmento masculino. Ou seja, o sarrafo agora está mais em cima. Tanto é que a gente pôde perceber uma nota de corte mais elevada depois de 2016. O sarrafo está lá em cima. A galera precisa dar o gás no papiro porque agora tem mais concorrência, menos vagas e uma nota de corte mais alta. Então, agora eu vou dizer o que, na minha opinião, é uma boa nota de corte. Se você, com a nota da redação, está ali na base de 6.8, 6.9, você tem uma grande chance de ser classificado no concurso. Lembrando que, se você tem 6.7, 6.6 e está no primeiro terço da lista dos majorados, você tem uma grande chance ainda de ser contemplado com uma vaga. Então, não é porque saiu a primeira lista dos classificados e você não está nela que você tem que jogar tudo para cima e desistir. Você ainda pode ser chamado. E, inclusive, pode ser chamado até depois mesmo da convocação. Lembrando do que eu falei, na semana zero, tem muita gente que desiste. Então, você aí pode ser contemplado com essa vaga. Então, é isso, pessoal. Esse foi um vídeo mais curto. Foi dando a minha opinião sobre a nota de corte. Espero que vocês tenham gostado. A gente vem sempre tentando trazer mais informações aqui para vocês. Um grande abraço e valeu!